Mãe d'água, rainha da sonda sereia do mar Mãe água, seu canto é bonito quando tem luar Ye, ye, mancha Ye, ye, mancha, rainha da sonda sereia do mar Rainha da sonda sereia do mar Como é lindo o canto Ye, mancha Faça teu pescador chorar Quem escuta a Mãe d'água cantar Vai com ela pra o fundo do mar Vai com ela pra o fundo do mar Ye, ye, mancha Rainha da sonda sereia do mar Rainha da sonda sereia do mar Mãe d'água, rainha da sonda sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Ye, ye, mancha Rainha da sonda sereia do mar Como é lindo o canto Ye, mancha Faz até o pescador chorar Quem escuta a Mãe d'água cantar Vai com ela pra o fundo do mar Vai com ela pra o fundo do mar Faz até o slam Pocava, vai com ela pra o fundo 고ca